O Espírito Santo, habitando numa pessoa, ele é o selo de autenticação de que aquela pessoa pertence a Deus. E eu fico aqui pensando, eu fico aqui pensando, o que acontece com aqueles que têm medo da morte? E quem tem medo da morte é porque não sabe qual é o destino da sua alma. E não sabe qual é o destino da sua alma porque ainda não tem o Espírito Santo. Compreende o que eu estou dizendo? Quando a pessoa, ela se torna propriedade de Jesus, ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo autentica aquela alma. Ou seja, essa alma é minha. E no dia da morte, quando a morte chegar, aquela pessoa, nos minutos finais, nos segundos finais, ela está convicta do lugar para onde sua alma irá. mas eu fico pensando naquela pessoa que não tem essa convicção e chega os minutos finais, os segundos finais da sua vida nesse mundo, então ela fica em desespero, ela fica em aflição porque ela não está salva. Ela não está salva. Só para reforçar o que estamos falando, eu exorto você pela palavra de Deus. Eu exorto você pela palavra de Deus. Não pense que todos os que morrem passam a ter eternidade com Deus. Jesus, ele ensina dois lugares distintos, céu e inferno. compreenderam ou não? Em vida, em vida, você tem que resolver o destino da sua alma. E para que você resolva o destino da sua alma, a fim de que ela tenha eternidade com Deus, você tem que rever seus conceitos com relação à sua fé? A sua fé está em quem? A sua fé está em quê? A sua fé está em uma religião, apoiada em uma religião? Se a sua fé está apoiada em uma religião, seja evangélica, católica, espírita, muçulmana, se a sua fé está apoiada em uma seita oriental, em uma filosofia de vida? Errado. A nossa fé tem que estar apoiada única e exclusivamente em Jesus Cristo. Ele disse, Ele disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou a verdade. Ele disse, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. compreenderam sim ou não? Então, você tem que resolver a sua, ou melhor, você tem que resolver essa questão do destino da sua alma em vida, é hoje, é agora. E vou além. Eu acredito que alguns estão aqui, não é por um acaso, não. você está aqui porque Deus, Ele está querendo mostrar para você a verdade que você não conhecia. Estão entendendo? Sim ou não? Você vai entender melhor isso com aquilo que nós vamos ler. Coloque aí, por favor, livro de Atos, no capítulo 2, versículo 32. Diz assim, Atos 2, 32. Deus ressuscitou a quem, pessoal? Hã? A este Jesus. Inclusive, eu pergunto, eu pergunto, algum outro ressuscitou e subiu aos céus? Nenhum outro. Então, Pedro disse, Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas. Pedro está aqui falando sobre ele e os demais discípulos que estavam com ele. Pedro estava falando por uma multidão. Uma multidão de pessoas que viviam sem direção, que tinham uma fé indefinida, pessoas que viviam cheias de dúvidas. E é como hoje muitos estão vivendo. você, de repente, vive? Você vive perguntando assim, ah, o que acontece depois que a gente morre? O que acontece? Uma religião diz uma coisa, outra religião diz outra. Eu vou crer em quem? Pedro estava falando com essa multidão. Pedro, ele estava falando o seguinte, nós somos testemunhas que Jesus ressuscitou. Nós somos testemunhas de que ele subiu aos céus e somos testemunhas de tudo que ele fez. Nós somos testemunhas. Pedro estava falando para esse povo que não há outro nome a se invocar a fim de que o homem seja salvo a não ser o nome de Jesus. É isso que Pedro estava falando. E diante dessas palavras, lá no versículo 37, diante dessas palavras diz assim, e ouvindo eles isto, o que diz aí? compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos homens irmãos? Então, eles ouviram, eles ouviram Pedro falar que não há outro nome o qual o homem possa invocar para ser salvo que não seja Jesus. Ou seja, eles ouviram Pedro falar que a fé em Jesus é que salva. Eles ouviram Pedro falar, nós somos testemunhas de que Jesus morreu e ressuscitou. Somos testemunhas, quer dizer, tivemos uma experiência pessoal com ele, uma experiência própria com ele. Aí, diante disso, eles perguntaram a Pedro, que faremos homens irmãos? aí no versículo 38 diz, e disse-lhes Pedro, o que que ele disse? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, ele disse, primeira coisa, arrependei-vos. O que que nós fazemos? Eles perguntaram, Pedro respondeu, arrependei-vos. Arrependimento não é remorso, remorso não é arrependimento. Qual é a diferença de remorso e arrependimento? o remorso é um pesar onde a pessoa ela volta a cometer aquele erro, o mesmo erro. É mais ou menos assim, a pessoa erra, se alguém está envolvido no erro dela, ela vai, pede perdão, me perdoa, tal, ela se mostra por um instante triste, mas depois ela volta a cometer o mesmo erro. Não existe pessoas assim? Por exemplo, tem pessoa que mente, a mentira dela é descoberta, aí ela pede perdão, mas ela continua mentindo. Ela fala assim, eu me arrependi, ela se arrependeu? Não. Tem homem que trai, aí a noiva, a esposa descobre, aí ele pede perdão, ah, nunca mais eu vou fazer, mas ele volta a fazer. Ele se arrependeu? Ele teve um remorso. Quando a pessoa se arrepende, ela passa a odiar aquilo de errado do que ela fez. E odiar o que é errado, rejeitar o que é errado, é uma questão de decisão, pessoal. Decisão. Tem pessoas que quando vem um mau pensamento, um mau sentimento, ela aceita aquilo com muita naturalidade. Ela começa a curtir aquele mau pensamento, ela começa a curtir aquele mau sentimento. Mesmo sabendo o que é errado, ela começa a dar asas àquilo, ela começa a alimentar aquilo. você tem que aprender a dizer não. Quando vem um mau pensamento em mim, ou um mau sentimento, eu digo não. Por exemplo, eu já fui viciado. Como é que eu larguei o vício? Primeiro, eu vi que aquilo não estava de acordo com Deus e nem estava de acordo com o meu corpo, porque eu estava me matando. Então, o que eu fiz? Eu passei a odiar aquele vício. Eu falei, a partir de hoje, eu vou odiar essa droga. A partir de hoje, eu vou odiar. Eu não aceito mais. Comecei assim. Então, quando vinha a vontade, eu falava não. E eu já estava na igreja, eu aprendi a falar está amarrado. Então, toda vez que vinha um desejo, o que eu dizia? Está amarrado. Está amarrado. Larguei. Venci. Venci. Mas tem pessoas que quando vem o pensamento mal, o sentimento mal, ela ao invés de rejeitar, odiar aquilo, ela fica alimentando, curtindo. E o pensamento é assim. Ele vem, se ele encontra ninho, se ele encontra morada, ali ele fica e ele começa a dominar a pessoa. Pensamento gera comportamento, comportamento gera atitude. Não é assim? Sim ou não? Inclusive, você tem que tomar cuidado com o que você vê. Cuidado com aquilo que você ouve. Porque o que você vê, o que você ouve, entra. E se entrou e houve aceitação, você pode ter certeza que aquilo vai gerar alguma coisa em você. Então, voltando ao exemplo do arrependimento e remorso, a diferença está aí. A pessoa que tem remorso, ela erra, pede perdão, mas ela não rejeita, não passa a odiar aquilo que ela fez de errado. Já quem se arrepende, não, ele pede perdão e ele passa a odiar aquilo que ela fez de errado, ele causou vergonha, causou danos à vida de alguém, ela passa a odiar aquilo. Então, Pedro disse para aqueles homens, arrependei-vos, coloca aí, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Batismo significa sepultamento, sepultamento, quer dizer, se eu quero o Espírito Santo, se eu quero minha salvação, eu tenho que morrer para aquilo que há no mundo e não estar de acordo com Deus e a sua palavra. Se eu quero a minha salvação, se eu quero o Espírito Santo, eu tenho que morrer para o pecado. E pecado, para alguns que não sabem, é você errar. errar o alvo, errar o objetivo. Pecado não é apenas a pessoa roubar, matar, adulterar, se prostituir, mentir. Pecado é a pessoa errar o objetivo pelo qual Deus criou o homem. Exemplo, Deus criou o homem para ele. Deus criou o homem para que o homem vivesse em primeiro lugar para ele. É o que diz o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É amar a Deus acima de tudo, acima de si mesmo. quando a pessoa vive de uma forma contrária a essa, ela está errando o alvo, errando o objetivo, ela está pecando. Está claro o que eu estou falando, pessoal? se você honra pai, mãe, mais do que a Deus, você está errando. Se você honra filhos e filhas, mais do que a Deus, você está errando. se você coloca a sua vontade à frente da vontade de Deus, você está errando, você está pecando. Ademais, pecar não é só deixar fazer, não é só deixar de fazer o que é errado, pecar também é deixar de fazer o que é certo. é deixar de fazer o que é certo. Tem pessoas que dizem assim, ah, eu não vou na igreja, não preciso ir na igreja para buscar Deus. Amém. Isso aí tem um certo, uma certa verdade, entre aspas. Mas ela vive fazendo o que é errado e pensa que está crendo em Deus. então Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, pessoal? Esse batismo aqui, como eu falei, é sepultar ele envolve o batismo nas águas. Quando você decide odiar o pecado, abandonar o pecado, você se arrepende, então você vem para as águas do batismo para sepultar aquela aquela pessoa que você era e que andava errante. Então, o batismo é morrer para si mesmo, morrer para o mundo, ser sepultado o corpo do pecado. Quando você sobe das águas, você sobe para viver uma nova vida com Deus. quando então você se arrepende, você se batiza, você está apto para receber o dom, o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo em uma pessoa revela que ela se tornou filha do Altíssimo, filha de Deus. o Espírito Santo ele não é dado a qualquer um. Se liberta desse engano. Qual o engano? O engano de que todos são filhos de Deus, todos são de Deus. Não é isso que a Bíblia mostra, se liberta desse engano. Por favor, e se você duvida do que eu estou falando, leia as escrituras, não tenha a Bíblia como livro de enfeite, leia, leia os evangelhos de Jesus. Filho de Deus é aquele que possui o Espírito de Deus. E somente possui o Espírito de Deus aqueles que se arrependem, aqueles que morrem, morre para esse mundo, morre para o pecado e se dispõe a viver para Deus. Ficou claro? Quando Pedro disse assim, nós somos testemunhas, ele estava dizendo o seguinte, nós não precisamos ouvir mais ninguém falar de Jesus, nós provamos de Jesus, nós tivemos uma experiência pessoal com ele, é isso que tem que acontecer com você. Enquanto você não tiver o Espírito Santo, você vai estar apoiando sua fé na fé de outros, você vai precisar que outros falem de Jesus para você, mas quando você receber o Espírito Santo, o próprio Deus vai estar em você e você não vai precisar apoiar sua fé em mais nada em ninguém, porque a fé dele vai estar em você, a fé de Deus, amém gente?